Eu sinto falta de você saber de mim Sinto falta de você querer falar Os pés descalços quando vagam por aí Os cacos vão encontrar e neles vão pisar Eu sinto a sua falta na cama, na casa E eu sinto a sua falta na linha da palma Eu sinto falta de você querer dormir Sinto falta do seu lado a contar Os vasos quebram, não adianta resistir Não sei se você vai acertar Mas sei que vai atirar Eu sinto a sua falta na cama, na casa E eu sinto a sua falta na linha da palma Eu sinto falta de ser tudo o que resta pra você Eu sinto falta de 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 você Obrigado.